MXRF11, nova subscrição aprovada e eu tenho recebido diversas perguntas. Muitos investidores estão iniciando na Bolsa de Valores há pouco tempo e nunca passaram por uma famosa subscrição. Sim, isso acaba gerando muita dúvida e principalmente se no momento atual a cota está barata ou cara. Isso é uma dúvida muito recorrente e temos alguns pontos que a gente pode analisar se ela realmente está cara ou barata. O que eu utilizo? Rendimentos. Se o meu foco em fundos imobiliários é renda, nada melhor do que eu calcular o meu preço teto, o preço limite que eu vou pagar pelo ativo em função dos seus rendimentos. No momento atual o MXRF11 está cotado a R$10,64 nos últimos 12 meses, pagou um dividendinho de 12,12%. Se a gente analisar se ele está caro ou barato em função do seu valor patrimonial, aí sim ele está caro, pois ele está acima de 1, indicando que ele está mais caro do que ele vale no papel. Basicamente 6% mais caro, pois o seu PVP é de 1,06. A sua liquidez diária é de 6,8 milhões e ele apresenta uma valorização de 26,67% nos últimos 12 meses. Bombeiro, por que se a gente analisar somente preço sobre valor patrimonial, ele está mais caro do que ele vale? Porque o seu valor patrimonial por cota no momento atual, o quanto ele vale no papel, é R$10,07. E como ele está sendo negociado a R$10,64, basicamente ele está com um ágio de aproximadamente 6%. E se você olhasse somente o valor patrimonial para definir se o ativo está caro ou barato, ele estaria caro. Pois imagine que você tenha uma casa, ou queira comprar uma casa que vale R$100 mil no papel. Essa casa está sendo vendida por R$106 mil. E você acharia que está caro ou barato, é um pequeno ágio e cabe a você aceitar pagar ou não esse ágio frente ao seu valor patrimonial. Eu calculo o meu preço teto, o meu preço limite em função dos rendimentos. E como eu sempre estou falando, o meu foco em fundos imobiliários é renda. E os fundos imobiliários cumprem bem o que eu espero deles, que são esses rendimentos mensais. É como se você comprasse uma casa para aluguel e ficar focado na valorização dessa casa. Imagine que você compre uma casa e alugue por R$1.000 por mês. E todos os dias você fique olhando ali a variação do valor dessa casa. Imagine que você comprou por R$100 mil e hoje essa casa vale R$105 mil. E aí, você irá vender essa casa só por essa valorização de R$5 mil? Ou irá continuar focado nesses aluguéis de R$1.000 que você está recebendo todos os meses? Se o seu foco em fundos imobiliários é esse, com certeza você está no caminho certo. E se eu tenho foco em renda, nada melhor do que eu calcular o meu preço teto, o preço limite que eu irei pagar nesse ativo em função dos seus rendimentos. Vamos lançar primeiramente o código do ativo. Nessa planilha, a cotação aparece de forma automática, no momento R$10,63. E a partir do momento que você cadastra toda a sua carteira de fundos imobiliários, de ações, ela vai alterando automaticamente e vai te mostrando a margem de segurança de acordo com as suas premissas. Pois sim, você precisa lançar ou o dividendo projetivo ou a média dos últimos 5 anos já em fundos imobiliários. Eu utilizo os dividendos que eles pagaram nos últimos 12 meses. E o MXRF11 pagou um total de R$1,29 por ação. E aqui você lança o seu yield estimado, que é o quanto você espera receber deste fundo imobiliário. No MXRF11, eu utilizo o yield estimado de 11,5%. Isso é o quanto eu espero receber do MXRF11, 11,5%. Utilizando esses 11,5%, eu chego a um preço teto de R$11,22, uma margem de segurança de 5,53%. Lembrando que isso é apenas uma fórmula que não significa recomendação de compra ou venda. Muita gente já me falou que, bombeiro, eu não aceito receber menos do que a nossa taxa Selic. É uma possibilidade? Sim. É a melhor? Talvez não seja. Agora imagine que você não aceite receber menos do que a taxa Selic. Aqui você irá lançar a média de dividendos nos últimos 5 anos, ou o dividendo projetivo, ou, como é o meu caso, os dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, R$1,29. E quanto está a nossa taxa Selic hoje? No momento atual, que eu gravo esse vídeo, R$13,75. E o que você irá fazer? Lançar esses R$13,75. Aí você chegaria a um preço teto de R$9,38. Ou seja, esse seria o seu preço limite, o preço teto que você pagaria pelo ativo para receber esse mínimo que você estima. Que nessa simulação é de R$13,75. Pois eu já ouvi muita gente falar que não aceita receber menos do que a taxa Selic. Não podemos esquecer que os rendimentos dos fundos imobiliários até o momento são isentos de imposto de renda. Se você investir em um título que rende 13,75% ao ano, não se esqueça que existe o imposto de renda, que varia a depender do tempo que você fica com esse investimento. Quanto mais a cotação sobe, mais a nossa margem de segurança desce. Quanto mais a cotação cai, mais a nossa margem de segurança sobe. Por isso sempre buscamos comprar bons ativos que pagam bons dividendos a bons preços. E uma dúvida que eu recebi nos comentários é a respeito de como fica o nosso patrimônio em uma subscrição. Pois o nosso amigo informou que tem 150 unidades a R$10,60. E não terá grandes alterações se você não fazer absolutamente nada. Pois como o nosso patrimônio é alterado? Primeiramente, com variação de preço das cotas. Sim, se a cota subir ou descer, ela irá influenciar no nosso patrimônio. Ele irá subir ou descer. A segunda opção é novas compras. Quando você faz novas compras, o seu preço médio irá se alterar ou para cima ou para baixo. E, consequentemente, o seu patrimônio irá se alterar. E a terceira forma é se você efetuar vendas. Sim, as vendas não vão alterar o seu preço médio. Porém, o seu patrimônio irá diminuir. E eu vou te mostrar isso na prática. Não podemos esquecer que existe a diferença de valor investido, que é o valor que salva o seu bolso, e a diferença de patrimônio. Patrimônio, que é a quantidade de cotas, de ações que você tem, vezes a cotação atual. E para te mostrar como o patrimônio é alterado, vamos para a nossa aba Fundos Imobiliários. Já possuímos o MXRF11 na carteira, porém vamos simular a quantidade que o nosso amigo informou. Vamos abrir aqui a coluna 7, lançar MXRF11. Vamos simular aqui uma data de compra, dia 11, tipo de ordem compra. O preço que ele informou foi de R$10,60. E ele falou que possui uma quantidade de 150 cotas. E de acordo com a cotação atual, R$10,63, ele pagou R$10,60. O valor pago, que é o valor investido que saiu do bolso dele, foi R$1.590. Já o valor atual do patrimônio seria de R$1.594,50, que é a cotação vezes a quantidade. E ele estaria com uma rentabilidade de R$4,50, 0,28 em porcentagem. Agora imagine que ele foi lá e efetuou uma nova compra, tipo de ordem compra. Vamos simular que ele comprou hoje a R$10,50. Ele foi lá e comprou uma quantidade de 100 cotas. Notem que aí terá alteração de valor pago, não será mais aquele valor anterior, e sim R$2.640. Já o valor atual, que é o patrimônio dele no momento, é R$2.657,50. Que é basicamente as 250 cotas vezes a cotação atual, R$10,63. Chegamos a um lucro de R$17,50, 0,66% em porcentagem. Lembrando que você não mexe nessa cotação. Vamos simular que a cotação foi para R$10,70. Notem que o valor pago, que é o valor que saiu do bolso dele, o valor investido não se alterou. O que alterou? Foi o patrimônio dele no momento, que é o valor atual. R$2.675, o lucro de R$35, 1,33%. Já outra forma, é o tipo de ordem venda. Imagine que ele efetuou uma venda somente como simulação a R$10,72, uma quantidade de 100 cotas. O que irá ocorrer? Notem que o valor pago irá diminuir, R$1.584,00, e o valor atual, que é o patrimônio dele, caiu para R$1.605,00. Uma rentabilidade de R$21,00, 1,33%. Ele vendeu o valor da ordem, deu R$1.072,00, e nessa simulação ele teve um lucro de R$16,00. E essas são algumas das formas de alteração de patrimônio, de valor pago. E essa é uma dúvida muito comum de alteração de valor pago e valor atual, que é o patrimônio, não só do nosso amigo, mas como de diversos investidores. E a segunda dúvida que eu recebi com bastante recorrência é se eu terei direito ou não a participar dessa subscrição. Pois muita gente me disse que nem sabia dessa subscrição. Ou seja, ele não votou sim ou não na consulta formal que estava em aberto. E aí? E essa foi uma dúvida do Ailson. Pois ele tem cotas do MXRF11 e falou que não recebeu no e-mail para assinar. Poderia me ajudar? Com certeza eu irei te ajudar. Como foi o caso dele? Ele informou que não recebeu o e-mail. Ele não votou. Ele terá direito a participar da subscrição? Bombeiro, recebi esse e-mail. Não votei. É uma dúvida. Bombeiro, recebi esse e-mail. Votei sim, votei não. Isso define se eu terei direito ou não a participar da subscrição? O que define realmente se você terá direito ou não é ter as cotas na data com. Ou seja, se você finalizou a data com, que será informada em breve, e isso irá definir se você terá direito ou não. Se você votou, se você não votou, se você recebeu o e-mail, isso não define se você tem direito ou não. Lembre bem, o que define o direito a participar dessa subscrição é você ter as cotas na data com. Pois a subscrição já está aprovada, independentemente de você ter votado ou não. A matéria número 1 era a respeito dessa subscrição e foi aprovada com 74,96%. 17,85% votou para não aprovação. O resultado da subscrição é aprovada. E a terceira dúvida, e que é muito recorrente, é a dúvida do nosso amigo Bruno. Bombeiro, eu nunca fiz. Tenho dúvida na hora da compra. É feita uma compra normal, o sistema já entende que você já possui a quantidade X de cotas. Será feita uma compra normal pela plataforma ou preciso abrir o app para comprar. E vamos por partes. A primeira é se o sistema já entende que você já possui a quantidade X de cotas. Sim, o sistema irá identificar a sua posição na data com. Imagine que você tenha 100 cotas na data com. E simulando, simulando, pois ainda não sabemos o percentual, a porcentagem da subscrição. Imagine que seja uma subscrição de 5%. Somente como simulação, o sistema identificou que você tem 100 cotas. Você terá direito a subscrever 5 cotas nessa simulação a um preço X. O preço ainda não sabemos. A segunda dúvida. Bombeiro, é feita uma compra normal? Será feita uma compra normal pela plataforma? Não, não é uma compra normal como se você entrasse hoje no mercado e comprasse as cotas. O procedimento é um pouco diferente. E eu tenho que te falar, cada corretora tem um passo a passo diferente. E passado o período da subscrição, as cotas entraram na sua carteira. Essas cotas subscritas terão diferença das outras cotas? Não, elas se transformarão em cotas absolutamente normais. As mesmas cotas do MXRF11 que existem em circulação. Não terá nenhuma diferenciação a partir do momento que ela entrar na sua carteira. A única diferença será o processo que você terá que fazer para comprar essas cotas subscritas que você terá direito. Tirando isso, elas entraram na sua carteira, elas não terão nenhuma diferença das outras cotas. E temos a quarta dúvida do nosso amigo Wesley. Boa tarde, primeiramente o vídeo foi excelente, ganhou mais um seguidor. Muito obrigado e seja bem-vindo, assim como todos os outros que estão inscritos no canal ou até mesmo que acompanham os nossos vídeos. Muito obrigado, a minha família agradece a todos vocês e a gente sempre busca ajudar a todos. Tem uma dúvida, a compra dessas cotas que estão dentro desse possível 5%? Aí temos uma ressalva. Aquele vídeo que eu fiz é somente uma simulação, não são possíveis 5%. E eu utilizei esses 5% como simulação para te mostrar como funciona uma subscrição. Esses possíveis 5% que vamos ter direito, segue uma via de compra diferente ou compramos com qualquer outra cota? Como eu citei anteriormente, essa subscrição seguirá uma via de compra um pouco diferente. Cada corretora tem o seu passo a passo. E algumas são simples, outras são um pouco mais complicado, porém nada não será um bicho de 7 cabeças. Não é coisa de outro mundo. Pode ficar tranquilo que assim que sair as datas, eu vou procurar ajudar a todos os investidores nesse processo de subscrição. Ou será como compramos qualquer outra? Não. Esse passo a passo de subscrição é um pouco diferente. Como eu disse, cada corretora tem o seu passo a passo, porém você não enviará a ordem no home broker. Tipo assim, eu tenho direito a 10 cotas. Ou seja, eu entro lá no home broker e compro 10 cotas? Não. O passo a passo é um pouco diferente. E a partir do momento que a gente souber as datas, como eu disse, a gente tentará ajudar a todos no passo a passo. E a quinta dúvida, e essa com certeza irá ajudar a muitos, que é a dúvida do nosso amigo, vou chamar de H, amigo ou amiga, apareceu AGRX11 na carteira do nada e não fiz nada, por não saber o que fazer com ela. Era uma subscrição. Pra que serve? Fica de enfeite? E isso irá ocorrer com o MXRF11. Não, não é um enfeite esses direitos de subscrição. Ele é um direito. É uma obrigação? Não, você não é obrigado a participar dessa subscrição. Caso você não queira participar, o que você irá fazer? Você não irá fazer absolutamente nada. Você deixa esses direitos quietinhos lá na sua corretora. A partir do momento que passar o período de subscrição, o que irá acontecer? Esses direitos irão virar pó. Ou seja, eles irão sumir e não terá nenhum problema de você não ter participado. E dependendo de como for essa subscrição, você ainda pode vender o direito dessa subscrição. Sim, você pode fazer um lucro através desse direito de subscrição. Imagine que você possa negociar esse direito de subscrição. Você não quer participar. Porém, existe outro investidor que quer muito participar dessa subscrição. Você pode vender esse direito para esse investidor. A partir do momento que ele comprar esse direito de subscrição, você não terá mais direito. E quem comprou o seu direito, ele sim pode participar de acordo com a quantidade de direitos de subscrição que ele comprou. Ou seja, é um pouco complicado. Porém, quando sair todo o processo, pode ficar tranquilo. Eu vou mostrar todo o passo a passo e você irá notar na prática que essa primeira subscrição que você irá participar não será um bicho de sete cabeças. E deixe aqui nos comentários se você tem o MXRF11 na sua carteira. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo. Procurei trazer algumas dúvidas muito recorrentes. E caso você tenha alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários que eu irei procurar ajudar a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos.